Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a inserção nas árvores rubro-negras. Então, imagina que a gente tem esse seguinte cenário aqui, que está aqui sendo mostrado nessas figuras. Eu tenho essa árvore rubro-negra, com a raiz em 11, e eu quero inserir o elemento 4 nessa árvore. É uma árvore binária de busca, então a gente tem que obedecer as regras de que elementos à esquerda são menores, a direita maiores, enfim, seguir todas essas regras aí. Então, a gente começa com o 4, comparando o 4 com o 11. O 4 é maior ou menor do que 11? É menor. Logo, eu tenho que inserir o 4 à esquerda do 11. Então, vou para o filho esquerdo. Estou aqui no 2. De novo, faço a mesma comparação. O 2 é menor ou maior do que 4? Bom, o 2 é menor do que 4. Então, a partir desse 2 aqui, agora eu sigo para o 7. Segui para o 7. Repito a mesma ideia. O 4 é maior ou menor do que 7? É menor. Então, eu vou para a esquerda. Caio aqui no 5. Aí, o 5 é maior ou menor do que o 4 que eu estou querendo inserir? É maior. Então, eu vou para a esquerda. Na hora que eu vou para a esquerda, acabou a árvore, né? Não tem mais nenhum nó aqui embaixo, é o nó vazio, simplesmente. Então, eu achei o lugar onde eu quero inserir o 4. Eu vou lá e penduro o 4 nessa posição. Só que agora, a gente tem uma decisão a tomar, né? Esse 4 aqui, note que ele está verde, não é um nó nem vermelho nem preto. A gente precisa obedecer a regra 0, que diz que todo nó deve ser vermelho ou todo nó deve ser preto. Como que a gente agora escolhe uma cor para o nó 4? Que cor que a gente vai pintar esse nó? Bom, se a gente pintar o nó 4 de preto, a gente já sabe de cara que a gente vai estar quebrando a regra 4, né? Todos os caminhos de todos os nós, né? Até as folhas contêm o mesmo número de nós pretos. Por que a gente vai estar quebrando essa regra? Porque nesse ramo aqui, se a gente colocar a pintada de preto, este caminho aqui, que passa 11, 2, 7, 5 e 4, vai ter um nó preto a mais do que o caminho, por exemplo, 11, 2, 7, 8. Esse aqui vai ter 1, 2 e o 3, que é o último nó. E esse aqui vai ter 1, 2, 3, que é o 4 e 5, que seria o último nó aqui, que é o nó vazio. Então, pintar o número que a gente acabou de inserir de preto, com certeza vai criar um problema na nossa árvore. Vai criar um problema porque ela vai ficar quebrando a regra 4. Então, a gente pode pintar de vermelho. Se a gente pintar o nó de vermelho, pode ser que a gente não quebre em nada, ou pode ser que a gente quebre alguma coisa. Então, o que eu quero dizer, quebrar alguma coisa, pode ser que quebre, pode ser que não quebre. Imagina que a gente estivesse inserindo o nó 0. Então, a gente viria aqui, 0 é menor que 11, vem para a esquerda, 0 é menor que 2, vem para a esquerda, 0 é menor que 1, vem para a esquerda, e inserir o nó vermelho aqui. Agora, eu inserir o nó vermelho aqui, debaixo do 1, o 0 aqui, eu não quebrei nenhuma regra. Porque vermelho aqui, o nó aqui em cima é preto, então, um filho vermelho não tem filho vermelho, não tem problema. A altura negra, partindo para cá e passando por esse nó 0 é a mesma, porque vermelho não vai contar, então, a gente não quebra nada. Então, como com o preto a gente com certeza vai quebrar a regra da altura negra, o nó preto a gente sempre quebra essa regra, então, a gente vai sempre inserir o nó vermelho. Porque aí pode ser que a gente quebre, pode ser que não quebre. Mas, se a gente quebrar, que é esse caso aqui, entende vermelho o nó 4, então, quebrou. Eu quebrei a regra que diz que um nó vermelho só pode ter filhos negros, não pode ter nenhum filho vermelho. Como que eu posso manter as regras válidas? Mas, mais do que isso, quais são as possibilidades de quebra que eu poderia ter? As possibilidades de quebra que eu poderia ter estão todas descritas nesses casos aqui. Então, o primeiro caso, que é o caso que a gente viu antes, eu pendurei um nó vermelho, o nó novo eu pintei de vermelho, eu pendurei ele debaixo do nó preto, não quebrei nada. Não tem como quebrar, porque a altura negra vai ser preservada, esse cara está na folha, então ele não tem nenhum nó vermelho filho dele, então eu não quebrei a regra do filho vermelho. Então, eu mantenho todas as propriedades da minha árvore rubro-negra. Mas, se o pai do nó, sobre o qual eu vou fazer essa inserção, for vermelho, aí eu tenho quatro casos possíveis. Esse nó vermelho é um filho à esquerda de um nó preto, então eu estou inserindo o nó X, e o nó X é filho do nó vermelho que está à esquerda do nó preto. Por que esse nó preto obrigatoriamente existe? Esse nó preto obrigatoriamente existe, porque se a gente lembrar, uma das regras da árvore rubro-negra que a gente viu, é que a raiz é sempre preta. Ora, se eu estivesse pendurando esse nó vermelho debaixo da raiz, logo de cara, então, o meu pai não seria vermelho, então eu não teria esse problema. Então, obrigatoriamente, se eu estou inserindo um novo nó que eu pintei de vermelho, e ele é filho de um nó vermelho, a gente tem que ter um nó logo acima, que tem que ser preto. Por que ele tem que ser preto? E por que ele tem que existir? Ele tem que ser preto, porque senão a árvore já estaria em violação das regras, ou seja, ele teria um filho vermelho, filho de um nó vermelho. E o nó preto, ele existe, porque a raiz da árvore é sempre preta. Então, se esse nó não é preto, então ele não é raiz, então ele tem o nó superior. Então, eu tenho esse primeiro caso, que é, eu estou inserindo a esquerda de um nó vermelho, vindo à esquerda de um nó preto. Então, o avô está à direita, está um pouco mais à direita, e eu estou inserindo à esquerda. Ou, no caso 2, o avô também é maior do que o número que eu estou inserindo, mas eu estou inserindo à direita, o meu pai, eu estou filho direito do meu pai, então eu sou aqui filho esquerdo do pai, aqui eu sou filho direito do pai, mas o pai é filho à esquerda do avô. Ou, no caso 3, o pai é filho à direita do avô, e o caso 4, o pai também é filho à direita do avô, mas o filho, no caso 3, é filho à direita do pai, ou filho à esquerda do pai. São todos esses casos que eu tenho. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. São os casos possíveis de violação da regra, e são os casos que eu preciso fazer o rebalanceamento, ou seja, eu preciso reorganizar a minha árvore para que todas as regras voltem a ser válidas. Então, antes da inserção, eu tinha uma árvore de rubro negra válida, depois da inserção, eu quero manter essa regra da árvore de rubro negra válida. Então, dado que eu pendurei o nó vermelho debaixo do nó vermelho, como é que eu faço para resolver esse problema? E aqui, a gente tem a transformação que a gente precisa fazer em todos esses casos e mantém as regras válidas. Então, vamos ver para o caso 1. Se eu pegar e fizer a rotação à direita, centralizada no y, o y passa a ser um novo nó ancestral dos demais, o x fica pendurado à esquerda, o z fica pendurado à direita, e eu pinto o x de preto, o z continua sendo preto e o y continua sendo vermelho. Por que que aqui eu mantenho a altura negra dos nós? Notem que antes eu tinha um caminho aqui, que era um negro e outro aqui, né? Então, tinha dois. Agora, eu também tenho dois, só que o z eu desci para cá e pintei o x de preto, né? Então, esse cara aqui, esse caminho, continua contando um para cá e continua contando um para cá. Continua equilibrado. E eu também sumi com o problema de ter filhos vermelhos de pais vermelhos, né? Que quebraria a regra. A mesma coisa eu faço aqui com esse cara, só que agora a rotação é um pouco diferente, né? Eu subo o y também, né? Ponho o x como filho do y, o z vai para a direita também, e eu faço essa... Eu pinto o nó x, né? De preto e mantenho o nó y de vermelho, né? Então, faço esse ajuste na árvore. Se você olhar, de novo, a gente mantém a altura negra da árvore consistente, a gente não tem mais um filho vermelho, nó ver, filho vermelho de um nó vermelho, e todas as regras de menor e maior continuam valendo. Por exemplo, o y é maior do que o x, então, ele está à direita do x. Mas aqui o y é maior do que o x. Então, o x é obrigatoriamente, tem que ser um filho à esquerda. Então, eu tive a regra da propriedade da árvore de busca, né? Quando eu faço isso. O caso 3 e o caso 4 são semelhantes, né? Só são para o lado direito, né? Então, eu pego e faço essa rotação aqui, subindo o y para cima, colocando o x à esquerda, e repintando os nós, né? Faço nesse caso. E aqui também, né? Eu jogo o y para cima, o z fica à direita e o x fica à esquerda. Então, esses são os casos que a gente vai fazer depois de fazer uma inserção para corrigir um eventual quebra das regras da árvore binária quando a gente fizer a inserção. E aí, para fazer isso, né? Essa nomenclatura de letras aqui não foi escolhida por acaso. Essa nomenclatura é justamente o que a gente vai usar no nosso código para entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos pegar essa árvore aqui do meio, né? Eu quero uma função, está aqui essa árvore aqui do meio, e crie essa árvore quando eu passar como parâmetro a, b, c, d, x, y, z. Então, vou passar esses valores para uma função e ele vai me criar essa árvore, pintando o y de vermelho, pintando o x de preto, pintando o z de preto, né? Então, passo como parâmetro aqui, a, x e b. Então, a, x e b, y, c e z, e o z, y, c e z, e o d. Ele me devolve uma nova árvore, né? Um novo nó, que é vermelho, que é esse nó aqui em cima, cujo filho à esquerda tem como valor x e filhos à esquerda, a e b, e ele é pintado de preto. E, filho à direita, um nó preto também, que é esse nó aqui, cujo valor é z, e tá aqui, subárvore à esquerda é c, subárvore à direita, é d, né? Então, essa função build red aqui, ela simplesmente cria essa estrutura aqui, passados, aqui, o ax, o b, o c, z e o d, né? Que são cada um desses valores aqui. Então, como é que a gente faz para fazer esse rebalanceamento? Basta, então, a gente identificar cada um desses três, desses quatro casos, quando a gente receber uma árvore para ser rebalanceada, e caso ele encaixe em qualquer um desses casos, a gente faça essa transformação, né? Saindo daqui e vindo para cá. Para chegar nesse ponto aqui, a gente tem a nossa função build red, que já está pronta, que faz isso. Então, vamos ver o caso 1 e o caso 2, que são os casos semelhantes, né? Quando o pai é filho à esquerda do avô. Então, está aqui, caso 1, caso 2. Eu tenho a função que faz o balance, né? Que faz o conserto. É o seguinte, olha, o avô é um avô negro, eu tenho uma árvore aqui, que é vermelha, e tem como valor y, que é essa árvore aqui que eu estou trabalhando, filha c, e a árvore à esquerda, uma subárvore que também é vermelha, que o valor é x, e tem subárvores a e b. E está aqui o valor do z e o valor do d, né? Então, o z é o nó preto aqui, e o d é o filho à direita do cara. Então, se esse é o caso 1, que é esse cara aqui, que tem toda essa nomenclatura, basta eu chamar a função que a gente acabou de definir, build red, passando como parâmetro essas letras todas aqui, na ordem que a gente quer, né? Então, a, x, b, y, c, z e d. Que são a, x, b, y, c, z e d. Para fazer essa transformação. Então, basicamente, a gente reconhece uma árvore dessa, um pattern match, e faz a chamada do build red para fazer essa transformação. E o caso 2 é semelhante. O caso 2 eu simplesmente reconheço, então, a árvore. Então, eu tenho a raiz aqui, que é preto, tal. Aí, eu tenho o valor z, e a subárvore à direita, que é d, que está aqui. E aqui embaixo, qual que é a situação? Eu tenho um nó, que é vermelho, que contém o valor x, e tem uma subárvore a, que não importa qual é, e o nó que foi inserido, que é o nó, que contém o valor y, que é vermelho também, que é a subárvore b, que é a subárvore c. E, de novo, eu simplesmente chamo a função build red, passando como parâmetro, a, x, b, y, c, z e d, e vai fazer a reconstrução. Então, notem o seguinte, com essa brincadeira de criar essa função build red, só o fato de eu renomear aqui, né, essas variáveis, me faz eu conseguir fazer essa chamada, que faz essa chamada unificada, que transforma aqui para o meio. O caso 3 e o caso 4 são semelhantes, né, então, simplesmente, eu reconheço, caso 3, e faço a chamada para o build red, reconheço o caso 4, faço a chamada para o build red. Se não for nenhum desses casos, bom, por exemplo, se o nó aqui em cima não for preto, for qualquer outra cor, né, então, ele não vai encaixar em nenhum desses casos do pattern match, vai cair nesse último caso. Ele simplesmente vai me devolver um nó novo, que é r, b, t, color, x e b, né, ele simplesmente vai reconstruir a árvore, com a subárvore à esquerda, o valor x, e a subárvore à direita. Se não for nenhuma dessas situações, desses quatro casos, não vai encaixar nenhum desses pattern match, ele vai simplesmente me devolver o nó da maneira que eu pedi, né. Então, com tudo isso, a gente está pronto para fazer a inserção. Como é que vai ser a inserção? Eu vou fazer o seguinte, se eu estou inserindo um valor x numa árvore que é vazia, então, aqui eu tenho, insere t, né, se eu estou inserindo valor x numa árvore que é vazia, que é a árvore que recebeu com parâmetro, simplesmente devolvo o single tom de x. Como é que me devolve exatamente o que eu preciso? Se não, se não for uma árvore não vazia, aí eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu pego a raiz e olho a cor dela, né. Então, eu tenho a cor da raiz onde eu estou inserindo, a subárvore à esquerda, o valor que ela guarda, a subárvore à direita. O valor que eu estou inserindo é menor do que o valor que, o nome do nó onde eu estou olhando, eu faço a inserção recursiva na árvore, a subárvore à esquerda, e faço o rebalanceamento. Por que que eu faço o rebalanceamento? Porque se voltar da inserção, pra mim, né, um nó vermelho, a cor do meu nó aqui, sobre o qual eu estou inserindo o for vermelho, eu preciso fazer aquela brincadeira de recolorir tudo, né. Então, eu chamo o balance em cima desse cara aqui. Se não precisar rebalancear, ele simplesmente vai criar um novo nó, né, fazendo aquela reconstrução, né. Lembra que quando a gente inserir uma árvore normal, a gente teve que voltar a fazer a reconstrução, então ele vai simplesmente reconstruir, se não, ele vai fazer o balanceamento, e já pintado as cores certas, todos os nós. Se for maior, é a mesma coisa, só que ao invés de inserir a esquerda, eu insiro a direita, né, e ele reconstrói todo o caminho até a raiz. Se não, se não for menor, se não for maior, é igual. Se for igual, o nó já está na árvore, então não precisa fazer nada, simplesmente devolvo a árvore que eu já tinha antes, né, que é o T2. Tá? Bom, e aí eu uso aqui, como eu estou inserindo na raiz da árvore, né, eu faço toda essa inserção, pode ser que eu chegue, no final das contas, com um nó vermelho lá em cima, né, depois de um balance desse, porque o balanceamento, ele pode, ele gera um nó que a raiz é vermelha, né, é uma subárvore, que a raiz dessa subárvore é vermelha. Então eu preciso pintar, caso esse cara suba até a raiz da minha árvore, eu tenho que pintar ele de preto, né, então, simplesmente, eu pinto de preto. Isso aqui é seguro fazer. Por que que é seguro fazer? Porque eu só faço isso na raiz da árvore. Então se eu faço o pinto de preto, só a raiz da árvore de preto, eu estou alterando a altura negra da árvore para todos os nós a partir dali, para todos os caminhos. Então todos vão ser somados de um, então eu mantenho a árvore altura, né, negra consistente. Além disso, tem a regra que diz que a raiz da minha árvore tem que ser sempre negra, né, então isso aqui é uma, também cumpre aquela, cumpre, né, que essa regra seja obedecida. E aqui está o make black, né, simplesmente recebo um nó qualquer, ignoro a cor dele com subárvore A, valor Y com subárvore B, e pinto ele de preto, né, se preto troca o B aqui, o resto é tudo igual. Então se preto pinta a árvore de preto. E com isso a gente tem inserção. Se vocês forem ver o livro, por exemplo, do Cormen, ou o livro do Edwick, né, onde eles escrevem árvore rubro-negras, a inserção tem alguns casos um pouco mais elaborados, ela olha a cor do tio e tudo mais, por que ele faz isso? Em alguns casos, você não precisa propagar esse acerto de cores até a raiz, dependendo da cor do tio. Você consegue fazer algumas mudanças ali, locais um pouco mais inteligentes, você consegue restringir essas alterações ali localmente, só alterando a cor dos tios e tal. Só que, num ambiente funcional, a gente viu no primeiro vídeo dessa série de árvores, eu sou obrigado a subir até a raiz alterando todos os nós. Por que? Porque a nossa implementação, ela é uma implementação funcional, pura, onde os dados são imutáveis. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, fazer a cópia de todos os nós, desde a raiz até onde o nó foi inserido. E já que eu já vou ter que ir até a raiz de qualquer jeito, não vale a pena eu tratar esses casos mais elaborados para restringir as alterações para ficarem só local ali na árvore, porque eu vou ter que ir até a raiz de qualquer jeito. eu não ganho nada em fazer aquelas transformações mais elaboradas. Então, essa implementação funcional aqui, ela já é muito eficiente. Mas, de qualquer forma, se vocês forem olhar por exemplo, o livro do CLRS ou do CEDIC, a gente aqui tem quatro casos que a gente tem que tratar e eles lá tratam oito casos, dependendo da cor do... dependendo da cor do irmão, do nó vermelho com o filho vermelho, ou seja, do tio do nó que está inserindo. Então, a gente não precisa fazer isso aqui. Legal. Só que essa implementação que a gente fez, ela tem um pequeno probleminha, um pequeno probleminha. Qual que é o probleminha dela? Notem o seguinte, quando eu faço esse singleton aqui, a gente pinta o nó de preto, lembrem-se? Quando a gente fez o singleton aqui, a gente devolvia um nó preto. Por que a gente devolvia um nó preto? Porque ele era a raiz da árvore que eu estava criando. Então, obrigatoriamente, para seguir a regra da raiz da árvore, ele devolvia um nó preto. E não é o caso que a gente quer aqui, aqui no nosso implementação, esse cara não pode ser preto, ele tem que ser um nó vermelho, porque a gente sempre insere nó vermelho para aquelas transformações que a gente fizer, que a gente fez ali, as quatro transformações serem válidas. Então, a gente não pode usar o singleton de x aqui, a gente tem que, na verdade, pintar esse cara aqui de vermelho. Então, está aqui, simplesmente, um cara que cria um singleton vermelho, rbtr, red, vazio à esquerda, vazio à direita, e o valor que ele está armazenando, x. Essa implementação é muito rápida, uma das implementações mais rápidas que tem de árvore, rubro-negra, tem alguns exercícios que vocês podem fazer que vai acelerar mais um pouquinho essa implementação que a gente pode fazer, principalmente, esse aqui, balance, porque dependendo se o número que eu estou inserindo é menor ou maior, eu sei se estou indo pela direita ou pela esquerda. Então, eu não preciso olhar os quatro casos no balance, eu posso ter o balance à direita e o balance à esquerda, e você consegue simplificar um pouco os seus testes ali no balance. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, o código todo você pode rodar aqui dentro da página de disciplina, então, se eu rodar aqui, ele vai criar uma árvore de teste e vai imprimir como resultado aqui a árvore no formato DT e depois um percurso em ordem dessa árvore, só para mostrar que a árvore está guardando efetivamente as coisas na ordem que ela deveria. Bom, e a remoção? Bom, a remoção em árvores rubro-negras é notadamente difícil, complicado. Mesmo se você olhar o livro do Chris Okazaki que descreve a árvore rubro-negras, ele não fala de remoção. Se você olhar o livro do Cedric, que foi um dos idealizadores da árvore rubro-negra, ele também não fala de remoção no livro dele que está referenciado aqui na página. Inclusive, existe um paper muito interessante de 2014 cujo título é o título em inglês, mas na minha tradução é Remoções, a Maldição das Árvores Rubro-negras. Então, se você for ali no final dessa página, tem o link para esse artigo. Está aqui, Deletion of the Curse of Red Black Tree. Aqui tem o link se você quiser dar uma olhadinha como é que faz. Então, nesse vídeo a gente fica por aqui. Existem aqui, logo depois na página, a gente fala sobre Type Safe Red Black Trees. Isso está um pouco além do escopo desse curso de paradinha de programação que a gente está fazendo, mas é uma maneira de a gente garantir que as regras da rubro-negra, as regras que a gente definiu ali em cima, todo nó tem que ter o vermelho no patrifílio vermelho e tal, elas são seguidas e a gente consegue garantir que o nosso código está correto em tempo de compilação, ao invés de ficar colocando, por exemplo, ifs no código para ver se alguma coisa errada aconteceu. Dê uma olhada, o código também está completo aqui, você pode rodar, tem um ripple aqui na página. Em caso de dúvidas, como sempre, procure a gente lá no Discord. Então, ficamos por aqui, até o próximo.